Esse mundo possui muitos mistérios. Durante minha vida eu pude ver, ouvir e testemunhar muitas coisas que são realmente de arrepiar. Sempre tive medo do sobrenatural, mas o intrigante é que sempre fui cercada por ele. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Convido você a se inscrever no canal. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Meu nome é Maria Salomé. Hoje estou com meus 84 anos de idade. Atualmente moro no interior do estado do Maranhão. Durante minha vida já vi muitas coisas e ouvi vários causos sobrenaturais e presenciei outros tantos. O que contarei hoje foi um caso que ocorreu lá pela década de 50 a 60. Eu tinha uma prima que aqui chamaria de Márcia. Ela casou-se a primeira vez, mas por um infortúnio logo ficou viúva. Ela morava em um pequeno povoado no interior do Maranhão, que aqui chamarei de Santa Luz, onde eu mesma morei por lá há um bom tempo. Santa Luz era, na verdade, um vilarejo. Tinha poucos recursos. A população, em sua maioria, vivia de roça. Lá tinha um comerciante que comprava frutas, verduras e temperos no Ceasa, na cidade de Timon, para revender no povoado. Esse comerciante tinha um rapaz que trabalhava para ele revendendo essas mercadorias. Seu nome era José. Quando os produtos chegavam ao povoado de Santa Luz, José saía com um cesto cheio de mercadorias e ia batendo de casa em casa para vender as folhas, verduras e legumes comprados na Ceasa. Ele passava por quase todas as casas. E assim ele encontrou a prima Márcia. Enquanto ele passava vendendo as verduras, eles se conheceram. Com o tempo, se aproximaram e começaram a namorar. O povo, prestando atenção naquele lance dos dois, começaram a dar ideias para que eles se casassem. Como ela estava solteira, sozinha e sentiu certa atração pelo homem, resolveu arriscar. Não demorou muito, eu soube da novidade. A prima Márcia iria se casar novamente. Ficamos felizes com o casamento dela, pois ela vivia sozinha e era bom arrumar um companheiro. O casamento foi realizado e eles passaram um bom tempo juntos, até que eu soube que a prima Márcia havia separado do José. Todo mundo ficou curioso para saber o motivo da separação, pois foi algo assim bem inesperado. Certa vez, encontrei com ela e começamos a conversar. E como nós tínhamos muita amizade, perguntei o motivo da separação. E então, o que ela me contou foi o seguinte. Saló, eu larguei o José porque eu comecei a desconfiar que tinha algo de errado com ele. Com a convivência, eu passei a ver que ele não era normal. Ele tinha uns hábitos esquisitos, uns sumiços fora de hora. Havia algo de muito estranho com ele. Durante nossa intimidade, ele tinha um comportamento diferente. Fazia uns sons estranhos, uns rugidos, grunhidos, que mais pareciam um animal. Aquilo começou a me apavorar. Pois era muito esquisito. Comparado ao primeiro marido dela, aquilo era assustador. Ela disse que ficava com medo e prometeu a si mesma que iria largar esse homem, pois estava certa que tinha algo de muito errado com ele. Quando foi uma certa noite, lá pela madrugada, ela percebeu que o José levantou e saiu de fininho, indo em direção ao quintal da casa. Ela percebeu que ele ia sumir novamente. Então, ela levantou e foi atrás para ver o que acontecia por ali. Ela se dirigiu em direção ao quintal da casa. Ela começou a ouvir o barulho dos porcos, das galinhas, tudo alvoraçado, e saiu devagar para ver o que estava acontecendo. Quando ela chegou na cozinha e abriu a parte de cima da porta, ela conseguiu ver no meio dos animais um ser diferente e ouviu barulhos estranhos, um grunhido amedrontador, de arrepiar. Ela viu um animal grande, forte, que se parecia muito com um cachorro, mas não era um. Tinha muitos dentes na boca, olhos brilhantes e era muito preto. Esse animal, quando a viu, correu em direção à rua e os cachorros que estavam por lá, todos começaram a latir e a correr atrás do bicho. Então, ela, assustada, entrou para o quarto e ficou ali, deitada na cama, sem conseguir dormir e pensando no que tinha visto. E o marido, que havia levantado na surdina, nada de aparecer. Ela permaneceu acordada o restante da madrugada, esperando-o voltar. E uma coisa não saía de sua cabeça. O marido havia se levantado e ido em direção à cozinha. Ela passou a ouvir barulhos estranhos e viu um tipo de animal que ela nunca havia visto. Não conseguiu mais adormecer. Pensando nessa história e lembrando que ali no interior, de vez em quando, se ouvia algum boato de alguém que virava bicho. Quando já estava quase amanhecendo o dia, ele voltou. Entrou no quarto e a encontrou deitada e de olhos fechados. E pensando que ele estava dormindo, foi entrando sorrateiro, bem devagar. E na penumbra do quarto, ela percebe a presença do marido. E de olhos semi-cerrados, o viu entrando no quarto, silencioso. Ela percebeu que ele estava todo desconfiado, andando bem devagar, nas pontas dos pés. Ela vendo aquela cena, se arrepiou toda. Ela disse que a silhueta dele parecia ser a de um bicho que estava entrando sorrateiro no quarto dela, para devorá-la. E o medo foi surgindo dentro dela, que já estava apavorada com o animal que tinha visto em seu quintal. E passou a madrugada toda impressionada com aquilo. Então ela não aguentou. Reúniu toda a força e coragem que tinha e começou a gritar. E gritava, gritava, esperneava na cama, dando socos no ar. Estava muito apavorada. E começou a gritar, pedindo que ele fosse embora dali. Ele vendo a mulher desesperada, só dizia, Mulher, para com isso, eu sou teu marido. E ela, histérica, gritando apavorada, dizia que não o queria mais como marido. E foi aquela gritaria. Ela não quis mais saber dele. E ele teve que sair de casa. E assim, terminaram o casamento. Ela não quis mais de jeito nenhum ficar casada com ele. Ficou com muito medo dele. E ficou cismada. Que ele era o bicho que havia visto no quintal de sua casa. Então, cada um seguiu sua vida. E foi esse o motivo do término do casamento da minha prima. Eu ouvi essa história da boca dela. Boa noite. Nossos agradecimentos à dona Maria Salomé, que gentilmente nos contou seu relato. E se você souber de alguma história parecida, sabe escrever contos e quer tê-los narrados aqui no canal, basta enviá-los para nós. Nosso e-mail e WhatsApp estarão na descrição do vídeo. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia. E aí E aí E aí E aí